Eu trouxe aqui umas pessoas muito especiais agora. Essa sessão especial tem três cantoras que vão se apresentar aqui. A primeira é a Daíra, uma menina nova que eu ouvi e tal. E falou lá, você vai cantar lá comigo, que tem que cantar. Então, eu queria chamar o palco Daíra Savoy. Aplausos 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 Aplausos